Quais seriam as suas estratégias para manter essa equipe que é tão grande e motivada? A gente sabe que hoje nós temos muita informação, a velocidade das coisas são muito rápidas e às vezes conseguir manter uma equipe ainda mais de alta performance motivada precisa de muita tática e muita estratégia. Você podia dividir um pouquinho com a gente? Sem dúvida, Fernanda. Entendo que o engajamento é o ponto de partida. Para que a gente consiga chegar a um objetivo, as pessoas precisam entender o porquê desse objetivo e qual é o real papel que elas têm a exercer diante desse foco. Então, dentro da minha equipe, cada um sempre tem muito esclarecido qual é a sua rotina, o que ele precisa conduzir com o time que está ali debaixo dele, como ele vai buscar. A orientação para o cliente é sempre essencial. Não tem um produto que tenha o seu sucesso se a gente não tiver essa preocupação com a satisfação do cliente, a exigência que a gente realmente tem. Hoje, o cliente está aberto a uma oportunidade gigante. Ele pode buscar vários canais quando ele quer um produto. Então, se a gente não oferece uma experiência incrível para ele, é muito difícil da gente conseguir trazer esses objetivos de vendas. Então, eu penso que essa visão e esse foco vai ser sempre essencial. E também entendo que a gente precisa muito trabalhar as pessoas com feedbacks constantes. E quando a gente fala de feedback, a gente fala muito do que passou, mas a gente também precisa falar do que vem pela frente. A gente precisa analisar habilidades, a gente precisa analisar entregas dos números, mas a gente precisa entender um pouco mais sobre o momento que cada gestor, cada colaborador tem de si. Aquela história toda de que a vida pessoal fica lá de fora quando entra na empresa, gente, que loucura alguém ter falado isso em algum momento da vida. Isso não tem nada a ver, não é? Então, a gente precisa entender o momento também do colaborador para que ele esteja bem e que ele realmente tenha total foco naquela entrega da sua rotina e para essa rotina somada realmente a gente consiga fazer com que o objetivo seja cumprido, seja superado. Eu sou bem competitiva, acho que todas as vezes que a gente está em vendas, a gente tem que ter essa motivação de querer ser melhor do que a gente mesmo, de ter os seus destaques dentro da companhia. dinheiro é muito mais importante, mas acho que o reconhecimento, ele sempre supera qualquer bônus financeiro que a gente possa ter. Então, é isso, acho que num resumo é engajar as pessoas, fazer com que elas se sintam importantes, parte do negócio e bem direcionadas. Perfeito. Música E aí E aí E aí